Que tal você, lojista, marca de bike, que aí esgotou o estoque, vendeu duas, três, cinco, dez vezes mais agora, por conta desse contexto? Que tal você começar a apoiar o atleta? Nesse vídeo de hoje eu vou conversar um pouco com vocês aqui, lojistas, atletas, pessoas que acompanham o esporte, trocar uma ideia a respeito disso. Bora lá? Mercado esgotado de bicicleta no mundo e no Brasil também. Lojas sem conseguir, já venderam tudo, sem conseguir repor estoque, marcas da mesma forma, marcas de bicicleta, marcas de peça, marcas de acessório. Então, se ninguém previu esse crescimento da forma que aconteceu, nem você lojista, nem você dono de marca ou importador, representante, o que quer que seja, cara, que tal você reverter parte desse lucro recorde, dessa venda recorde para o esporte, verdadeiramente falando? É muito bonito esse discurso e eu torço muito, de verdade, e acredito sim que boa parte desse PIB, vamos dizer assim, né? Se o PIB do esporte, o PIB das duas rodas, o PIB da bicicleta no Brasil não para de crescer, eu espero e acredito que parte desse PIB sim reverta para o esporte e parte desse PIB que se reverter para o esporte que seja revertido para o atleta. Eu acredito que a gente não pode esquecer, de forma alguma, que existe uma engrenagem muito importante nesse esporte chamado atleta. É muito claro e muito nítido como o mundo trata os atletas amadores e no mountain bike, vamos dizer assim, cara, quantos por cento dos atletas são realmente profissionais no Brasil? Então, vamos colocar aí que todo mundo que não vive de mountain bike, é esporte, é um atleta amador. Então, eu entendo e vejo como o mundo trata esse tipo de atleta e trata de forma menor do que deveria. Ponto final. Isso é o que eu acho. Já fui atleta, já fui cara de bater em porta aí, 91, 92, 93, 94, eu tinha menos de 18 anos, já batia nas portas dos comércios aí atrás de patrocínio. Eu tenho uma camisa da minha equipe de giros querida, amada do coração dessa época, que um cara me fez silcar o nome da marca dele na minha camisa e nunca me deu um real. Toda vez que eu olho aquilo, eu lembro de como eu fui tratado, de como eu fui lá atrás. Eu entendi e vejo que, de alguma forma, melhorou para o atleta, mas o caminho que existe para melhorar, vamos dizer assim, e profissionalizar o esporte, atleta, mountain bike, ainda é muito maior, a jornada é muito maior, o degrau é muito maior do que o mercado, vamos dizer assim, de bicicleta, a forma de que a parte comercial e de marketing roda. Se você aí está com seu estoque esgotado, bateu seus recordes de venda, pensa, pelo menos até o fim de 2020, cara, pega um cara aí, pega um atleta que seja um cara infantil, juvenil, júnior, sub-23, elite, ou até um master, um cara que tem uma mensagem do bem aí na sua região, apoie um atleta, tenho certeza que um cara que representa, uma mulher, estou falando um cara, mas um atleta, homem, mulher, também, as mulheres estão aí crescendo cada dia mais no mountain bike, que isso é maravilhoso, pega uma pessoa dessa, um atleta dessa, que representa a sua voz, então a mensagem talvez seja essa, pega um atleta que representa a sua voz, da sua loja, da sua marca, da sua empresa, sacou? E põe esse cara para ajudar você a crescer, quem sabe você vai fechar 2020 ainda melhor e começar um 2021 com outra visão do esporte. Braço já fadigou? Essa era a mensagem de hoje, tomar banhinho, trabalhar, que tem exame pra caramba até as 18 horas. Tem mole não, tem mole não, tem moleza não. Valeu demais então, deixa aqui o seu comentário, tenho certeza que vale a pena compartilhar esse conteúdo com essa pessoa com quem eu me referi, que você conhece, compartilha, marca aqui embaixo no comentário o nome, manda esse link no privado, no direct, no whatsapp, e se você é um atleta, cara, provoca as pessoas do seu mercado aí, das lojas, das marcas da região, pega esse vídeo, manda pra eles e fala assim, e aí, vamos conversar? Pois é, te desafio a fazer isso. Quem ousa, anda na frente. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho